A nova diretoria da EMATER tomou posse durante sessão ordinária e extraordinária do Conselho Técnico Administrativo. Geraldo Sandri assumiu como presidente da instituição, Vanderlan Vasconcelos como diretor administrativo e Alencar Paulo Rugeri como diretor técnico da EMATER. A alegria de assumir a presidência de uma instituição tão importante para o agronegócio do Rio Grande do Sul, em especial agricultura familiar, médios produtores. E todo esse processo e essa importância para o PIB do Rio Grande do Sul que o agronegócio representa. Então, a alegria dizer que estamos motivados, preparados e cientes dos desafios que nos são impostos neste momento. 494 escritórios, uma capilaridade muito grande, uma expectativa também do meio rural muito grande. Com relação às perspectivas de futuro. E nós já estamos dialogando muito como braço do governo do estado. A Secretaria da Agricultura também nos alinhando também a uma política governamental para fazer chegar sim esses benefícios. para que o agricultor, a sua família, possa perceber cada vez mais os benefícios que a instituição representa para o seu desenvolvimento, para a melhoria da sua qualidade de vida. O abacaxi da variedade Pérola é o principal produto agrícola do município baiano de Itaberaba, que fica localizado na Chapada Diamantina. A cultura tem papel social importante para a região e vem atraindo muitos jovens. É o que você acompanha agora no quadro Janela Rural. O município de Itaberaba, localizado na entrada da Chapada Diamantina, distante 264 quilômetros de Salvador, é o maior produtor de abacaxi da Bahia. O fruto é explorado há cerca de 40 anos na região, que tem condições ecológicas diferentes da maioria das regiões tradicionais de cultivo. Mas foi há menos de 20 anos que se firmou como atividade econômica. Hoje, o abacaxi da variedade Pérola é o principal produto agrícola do município, ocupando pouco mais de mil hectares de área plantada. Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Em 2017, a produção anual foi de 21,5 milhões de frutos, o que equivale a cerca de 30 mil toneladas. Isso é um trabalho de cerca de 25 anos. Foi na década de 90 que a gente iniciou esse trabalho aqui. Quando, na época, a região de Coração de Maria, que era a principal produtora de abacaxi na Bahia, entrou numa decadência em função também da alta incidência, altas perdas por causa da fusariose, a principal doença do abacaxi no Brasil. Então, a gente trouxe algumas tecnologias de Coração de Maria e introduzimos aqui. Entre outras, maior adensamento, espaçamento mais apertado e tentando aumentar a produtividade. Indução floral com maior eficiência para poder fazer um escalonamento da colheita e da produção ao longo de pelo menos seis meses do ano. Um melhor rigor no controle das pragas, entre outras, a fusariose, com uma série de medidas, tanto culturais como químicas. Uma melhoria no controle do mato, melhoria na adubação. Não havia nenhuma recomendação técnica de adubação específica para essa região. Existia apenas para Coração de Maria. Então, a gente, colegas, fizeram vários trabalhos aqui nessa linha até desenvolver um pacote tecnológico para adubação na região. Então, ao longo de uns dez anos de trabalhos, a gente desenvolveu todo um sistema de produção para a região. Que é uma região muito específica em termos de produção de abacaxi no Brasil. Que é a região semiárida, sem uso da irrigação. Comparando com todas as demais regiões produtoras no Brasil, é que menos tem chuvas e chuvas mais erráticas. Mais mal distribuídas ao longo do ano. Então, é um desafio, na realidade, produzir bem aqui nessa região. Então, na realidade, sem o aporte tecnológico, seria impossível produzir bem como estão produzindo agora aqui na região. E a fruta também mostrou uma qualidade excelente. E com pouco tempo, ela passou a ter uma marca de taberaba. E com isso, a cadeia produtiva foi crescendo. Saiu talvez de uns 50 ou 100 hectares de plantio na década de 90, para 2.500 hectares no ano 2010, 2011, que foi o pico da produção aqui, com mais de 80 milhões de frutos produzidos num ano só. São gerados cerca de 5 mil empregos diretos e indiretos durante todo o ciclo da cultura e receita anual acima de 30 milhões de reais. A cultura é predominante em pequenas propriedades, com áreas médias inferiores a 3 hectares, onde se emprega mão de obra familiar e, na maioria das vezes, sem financiamento. É um, para mim, orgulho ser produtor de abacaxi em taberaba. Há 14 anos nós produzimos abacaxi, eu e o irmão meu. E, embutido entre familiares, eu acredito que tem umas 50 pessoas na produção de abacaxi. E, indiretamente, a gente, na tempo de safra e plantio, umas 15 pessoas, durante o período de um mês e, durante o ano, a gente, três trabalhadores diaristas. A produção de abacaxi aqui em taberaba, não só para mim, como para outros produtores, tem melhorado bastante a qualidade de vida. E eu acredito que seja muito importante, ainda para um futuro melhor ainda. Adriano Cruz Santos, que viveu em Arara, São Paulo, retornou a Itaberaba para trabalhar com abacaxi. Eu achei melhor a situação. Quando eu cheguei aqui, eu vi que a situação de quando eu saí estava bem melhor do que o que estava antes, entendeu? Bem melhor. Vim passear, daí eu achei que era mais resultado, muito melhor aqui do que lá. Aí, em 2008, eu vim para cá de uma vez, entendeu? Aí foi onde eu comecei com a produção de abacaxi. Eu tinha começado antes com meus irmãos, eu lá, e eles estavam plantando um pouco com eles aqui, entendeu? Aí vi que deu resultado. Para mim, foi bom demais, porque eu mandava família. Meu pai, tá, minha mãe. Hoje está falecido meu pai, mas tem minha mãe. Meus irmãos todos aqui. Tem lá também, mas a maioria aqui. Amigos também, eu vi Maria. Para mim foi bom demais, entendeu? Trabalho para mim mesmo, você... Eu junto, é muita coisa, é bem melhor, eu vi Maria. E eu gosto do campo. E não estar na cidade, para mim, já é uma grande coisa, já. Já mudou bastante. O que eu fiz na minha casa, entendeu? Grande, ampla, uma vez, o que era lá, meu Deus do céu, entendeu? Melhorou bastante. A gente trabalha, tem época que tem cinco, seis pessoas. Outra época, não precisa de ninguém, entendeu? Às vezes a gente precisa de um ovo, vou dar uma ajuda para adiantar, mas aqui já vão dois, três, entendeu? A Embrapa participa do desenvolvimento da cultura do abacaxi na região desde 1995, tendo interferido de forma positiva com o aperfeiçoamento de diversas técnicas de manejo e cultivo. A empresa desenvolveu um sistema de produção de abacaxi para a região de Itaberaba, que reúne na internet todas as etapas do plantio, desde a escolha do terreno até a colheita e comercialização dos frutos, com destaque para tecnologias sustentáveis de manejo do mato e conservação do solo, manejo integrado de pragas e doenças. Um dos desafios da equipe é obter uma variedade de abacaxi que seja resistente à principal doença da cultura, a fusariose, também chamada de gomose ou resinose. A Embrapa já lançou três variedades resistentes, a BRS Ajubá, a BRS Vitória e a BRS Imperial, mas nenhuma se adaptou às condições semiáridas da região de Itaberaba. O grande desafio é conseguir uma variedade nova, resistente à fusariose, e que se adapte a essa condição climática aqui do semiárido. Nós, na Embrapa, produzimos uma série de híbridos novos ao longo dos últimos 20 anos, mas eles não se adaptaram bem a essa condição climática semiárida aqui. O trabalho é acompanhado de perto pelos técnicos do projeto Geste Fruit, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, FAPESB. E na Seasa desta semana, o tomate caqui longa vida ficou cotado em R$ 5,00 o quilo, aumento de 25%. A cenoura ficou cotada em R$ 3,00 o quilo, registrando aumento de 20%. O melão espanhol ficou cotado em R$ 3,08 o quilo, uma redução de 20%. E veja a seguir, ainda no quadro Janela Rural, a Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia na Produção de Abacaxi, e na Receita da Semana, um pão à base de soja, e ainda como triturar os grãos. Música Música Música